Olá, meu nome é Esther, eu sou do terceiro A. Olá, meu nome é Lívia, eu sou do primeiro C. Olá, eu sou Fabrício, do primeiro C. Olá, meu vídeo, eu sou do primeiro C. Olá, sou o professor da Estrela. E hoje nós vamos apresentar o experimento de explosão de hidrogênio. A gente usa papel alumínio e papel verde sobre uma água para fazer o hidrogênio. O hidrogênio é o principal elemento químico presente nas estrelas, no nosso caso o Sol. Por meio de reações químicas produzimos o gás hidrogênio. E, prosperamente, ocasionamos uma explosão pela queima do gás dentro da bexiga, pela ação de uma vela. A explosão é muito forte e pode causar um efeito de queimaduras no rosto. Se afastar aí, ó. Eu sei que apagou, Bruno. Eu sei que apagou, Bruno.